Tá o Rio de Janeiro agora, um adolescente ainda é mantido refém por um homem que invadiu um condomínio. Quem tem mais informações é a Agatha Meirelles. Negociações acontecendo nesse instante, Agatha? Ô Megale, duas crianças foram... Agora foi? Agora foi? Agora foi. Agora foi? Agora foram liberadas as crianças. Esse adolescente, como você disse, ainda mantido refém dentro do apartamento. Tem um homem com uma faca. E aí os policiais agora acabou de chegar, inclusive, mais carros do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, pra reforçar de alguma forma. Eles colocaram também atiradores de elite no entorno desse condomínio e chamaram o Corpo de Bombeiros pra caso precise de uma ambulância. Mas o Corpo de Bombeiros foi chamado apenas pra prevenção. Eles estão em negociação pra tentar liberar esse refém e também pra que esse criminoso seja preso. Um dos blocos, que isso acontece dentro de um condomínio, no Itaingar, na Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro, a negociação já dura mais de duas horas e, além das duas crianças, a mãe dessas duas crianças também foi liberada. A gente tinha informação apenas das crianças. Eram três pessoas. Então, essas três pessoas foram liberadas. Duas crianças, a mãe e um outro adolescente que também estava no apartamento. Mas esse ainda é mantido refém por esse criminoso, que a gente ainda não sabe se há algum tipo de relação desse criminoso com essa família. Mas o criminoso ainda está mantendo com uma faca esse adolescente refém, pessoal. Obrigado, Agatha. Agatha.